Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como tirar o visto por último no WhatsApp. Hoje no tutorial do TechWord você vai conferir como desativar o visto por último no WhatsApp, tanto para o sistema Android como para o sistema iOS. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a deixar sua reação já no vídeo, já registra sua reação desde o início e também segue o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar recebendo nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco, com o TechWord. Como tirar o visto por último do WhatsApp Android? Depois de atualizar o aplicativo WhatsApp Android, clique no app de mensagens. Clique no ícone mais opções, que são os três pontos na parte superior direito. Clique em configurações. Clique em conta. Agora clique em privacidade. Clique em visto por último. Então abrirá uma nova tela com três opções. Todos, Meus Contatos e Ninguém. Clique na opção Ninguém. Pronto, você retirou o visto por último no WhatsApp Android. Como tirar o visto por último no WhatsApp iOS? Depois de atualizar o aplicativo WhatsApp iOS, clique no app de mensagens. Clique na opção Ajustes na parte inferior direita. Clique em conta. Clique em privacidade. Agora clique em visto por último. Então abrirá uma tela com três opções, Todos, Meus Contatos e Ninguém. Clique na opção Ninguém. E pronto, você retirou o visto por último no WhatsApp iOS. Pronto, agora que você sabe como tirar o visto por último no WhatsApp, tanto no sistema Android como no iOS, retirou a função se você não deseja que os seus contatos fiquem sabendo que você está visualizando suas mensagens dentro do aplicativo. Essa foi mais uma edição do Tecworld. Agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo. E lembrar você de não esquecer de deixar a sua reação. Deixe a sua reação. Comenta também nos comentários sobre o que você achou do vídeo. E depois segue o nosso perfil. Segue o perfil do Tecworld para você estar recebendo nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Deixe também seus amigos atualizados. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos para eles também se atualizarem sobre a tecnologia conosco com o Tecworld. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tecworld e a tecnologia está aqui. Tecworld e a tecnologia está aqui.